Alexandre XRE 300, mais um vídeo do nosso passeio noturno agora em Camaragibe, Pernambuco Olha os enfeites de Natal O motorista não pisou no freio, o carro estava andando devagarinho um para trás e ia bater no outro Acontece muito E pior é quando tem uma moto atrás Já aconteceu viu, de eu segurar um carro no freio da moto aqui Encostou o para-choque no pneu da moto e o freando para segurar o carro Tombuzina, tombuzina e nada O cara mexendo no celular Minha senhora a faixa de pedestre é logo ali E aí, arrancada aqui Pelotão da frente Comanda O cara ali queimou a largada O CV300 foi buscar E é pau, e é pau Aqui é a entrada para o Shopping Camará E aí Tem cada buraco aqui que são verdadeiras armadilhas Hoje eu tive sorte de não ter caído Ainda em nenhum Ali tem uma termarkeria chamada AEQ Muito bom, viu? A lei Aceita os cartões de alimentação Os preços dela são justos O atendimento é muito bom Tem ambiente interno com ar-condicionado e externo Ao luar Acho que não deu né, o trânsito em movimento não vai dar para o cara sair E o correto seria ele seguir aqui nesta direção e pegar o retorno lá na frente Em vez de cruzar a pista ali que é proibida E aqui é o centro comercial de Camaragibe Em Pernambuco Não confundir com a matriz de Camaragibe em Alagoas Olha que buraco Eu caí nele num dia desse Só tava devagar e não deu o fim de curso Acho que foi um susto arretado Dá pra seguir nesse corredor aí, dá Mas nem sempre eu tô afim Nem quando eu tava com a Titã Nem sempre eu pego corredor E você, na sua cidade, o trânsito como é que é? É agitado Vê o susto ali? Chevette com carroceria Não sei nem qual o nome que se dá Porque Pampa é da... É do Del Rey Eu sei que tem chevette aí Como é o nome que se dá pro chevette com carroceria Se é que existe isso aí Se não for uma... Uma adaptação, né? Também se é que é um chevette, né? No susto ali é ver se ele se confunde Esse aqui é um empresarial Quando ali tem a luz piscando É um empresarial Que um dia foi chamado de shopping Ah, não Tá lá o nome ainda Shopping Camaragibe É um empresarial É pequeno Shopping mesmo agora é o shopping Camará Ali sim, um shopping muito bom Concorre com os grandes shops de receita Tem que ter cuidado aqui Aqui é que tem os buraquinhos E aqui onde tem aparato de ônibus Tem os buracões É engraçado esse efeito natal aí É uma bola Cheia de... Ah, e com as luzes piscando dentro É... Ah, e com as luzes piscando dentro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com o U no final, o S no final, a Letus, entendimento muito bom, comida boa, os talheres são bons, tudo bom. E o preço é ao nível do que se oferece. Então vou fechando o nosso passeio por aqui. Quem assistiu os vídeos aí, viu que fomos até o centro do Recife, Recife Antigo. Passamos em vários bairros como Madalena, Derby, São José, Recife Antigo, Caxangá, Cordeiro... Bandeiro e Vázia. Não sei se todos passaram no vídeo, mas foi um bom passeio. Terminamos aqui em Camaragime. Obrigado por acompanhar o canal, valeu. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser.